Não é de vento que você vai esquecer de mim Não é fugido que o nosso amor vai chegar ao fim Pode beber, pode fugir para onde quiser E mesmo assim lembra-se de mim pra onde estiver A mentira e o ciúme e sem compaixão Quiser oferir e magoar o seu coração Amar não é crido, perder não é tido A sua paixão Ouça o dirigido que quer que convive Não perca mais não Quanto mais distante estiver Mais vontade terás de viver Sentir a meus lábios, beijando os céus Em todas as taças que você beber Quanto mais distante estiver Mais vontade terás de viver Sentir a meus lábios, beijando os céus Em todas as taças que você beber Sentir a meus lábios, beijando os céus Em todas as taças que você beber E pra todo mundo da minha cidade de Itapia E você que gostou do vídeo Deixe seu like, compartilha E se inscreva no meu canal do Youtube Instagram, Facebook agora Até Tiktok Gustavo Leva Boidão E siga também Cleide Mara Cantor Obrigado! Obrigado! Chora essa folha dona! Amém! Amém!